Nesta quarta, a emoção da Taça Libertadores vai chegar até o Vaticano. Porque o Botafogo encara o San Lorenzo, o time do Papa Francisco. Mas pro alvinegro carioca, vencer os argentinos é sagrado. Agora é partir pra cima, sem perdão, e garantir a vaga na próxima fase. San Lorenzo e Botafogo. Quarta, depois de em família, a Globo bota fé no fogão. Tchau.